Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero que você simplesmente feche os seus olhos e escute Deus falar contigo. Por que se queixas? Por que está abatido? Por que está abatida? Por que a sua face está voltada para o chão? Não fui eu quem te chamei? Não fui eu quem te criei? Tem bom ânimo? Se esforça? Levante a sua cabeça. Eu, o Senhor, estou contigo. Não te abandono. Nunca te abandonei. Nunca te abandonarei. Podem os anos passar. Pode o tempo passar. Pode coisas ruins acontecerem. Aflições. Adversidades. Problemas. Situações adversas. Mas eu, o Senhor, nunca deixei de ser o seu Deus. Eu preciso da sua fé. Eu preciso da sua fé. Me mostre a sua fé. E eu te mostrarei o meu poder. Creia, pois eu sou contigo. Creia, pois eu vou à sua frente. Creia, pois eu abrirei a porta. Simplesmente, creia, e eu te mostrarei o meu poder. Amém. Fim, o Senhor, o Senhor. É o meu poder. Amém. Obrigado.